E aí, Oliveira, vem aprender a dançar? Eu trouxe os peru que você pediu. Os PM chegaram, coronel. Os material daqui, cadê o peru? Pega na mala, espira. Tanqueu os peru, sargento. Caralho, bando de corruptos trocando peru assado com CD pirata. Vontade de meter tiro neste filha da puta. Qual deles, meu capitão? No filho de Oxum, meu boi-bombar. O boi-bombar é do Ceará, meu capitão. 01, é o nome então daquela porra de macumbeiro sinistro pra caralho? Deixa o caveira, meu capitão. Então solta o dedo nessa porra. Meu capitão, tô com os peru na mira, meu capitão. A gente não conseguiu acabar com a banda do Funda Saco. Mas naquela virada de ano, não ia ter dançado o Saco. E nem peru. Porra! O uuuh! O que é o seu tamponete, porra? Não vai passar! Tira o peru do foda! Eu estou mal passando sempre! Vai, negão! Vamos pular essas detraquinhas, meu? Para a porra, porra! Vai, joga ali, eu tô lá! Sim, porra! Vai, joga ali, eu tô lá! Vai, joga! Vai, joga! Vai, joga! Vai, joga! Vai, joga! Vai, joga! Vai, joga ali, joga ali, joga ali, joga ali, joga ali!